Leandro, Caravieri, o rei de Jóus. E aí, Chico, tudo bom? Oi, Fih. Tá bom. Ô, Chico, é o seguinte, não sei se você sabe, né? Você deve saber. Existe aquele termo lá, assim, quando o homem é muito bom, ou a mulher é muito boa, né? A mãe chega e fala assim, ó, essa é pra casar, ou esse é pra casar, de tão bom que é. Sim. Entendeu? Então, existe esse termo, né? Essa fala. Aí, eu te pergunto, voltando pro universo motociclístico, que moto você, ou que motos você, chegaria e olhava pra ela assim e diz assim, olha, essa moto aqui é pra casar, ou seja, é boa pra danar, ficar muito tempo com ela. Me fala aí, quais, ou a qual moto você diria? Essa é pra casar. Beijão, Chico. Um beijo. Boa pergunta. Eu vou citar algumas. Algumas, assim, que é pra ficar longos períodos, né? E eu vou tomar como base algumas pessoas que eu conheço, e uma moto, vou falar algumas, eu não vou dizer quantas, tá? Vai surgindo aqui, já surgiram quatro nomes de motos, agora cinco. Cinco. Vão surgindo os nomes das motos, e eu vou dizendo os motivos. Primeira moto que eu digo, essa é pra casar. O cara que quiser ter essa moto e quiser ficar ad eterno, pra uma moto pra ter, ou pra customizar, ou pra se divertir, ou pra rodar na cidade, é uma intrudinha 125, cara. Essa moto ainda vai ter muita peça vendendo aí, até o fim da combustão. É uma moto guerreira. Eu tiro isso por algumas pessoas, tá? Meu querido Davi Alves, ele tem uma, que é administrador aqui dos grupos do chat aqui do canal. E o Davi Alves, ele já foi me visitar lá em Campinas, então ele vai pra cima e pra baixo lá com a intrudinha dele. E, gente, a intruda 125 dele é linda. É linda. Linda, impecável. Ele botou comando avançado, colocou um Mini Ape. Eu acho que ele botou um Mini Ape. Ficou linda. E a moto é toda lindinha, toda em cima, toda redondinha, perfeita. É o tipo da moto que é pra casar. Você comprou a intrudinha. É claro que pegar uma intrudinha, pra você... Você tem que dar uma guaribadinha nela, porque tem gente que faz maldade com a intrudinha, né? O Davi não foi diferente. O Davi pegou a dele muito boa, mas ele teve que dar uma recuperada nela. Ah, o valor é muito baixo pra você recuperar uma moto dessa. E quando você deixa do jeito que você quer, a moto não quebra. E é o quê? Hauju, né? Tem gente que é trouxa, que acha que é Suzuki. Não, é Hauju. Tá? Veio aqui no Brasil. Ela veio sob a bandeira da Suzuki, mas ela é fabricada pela Hauju. Inclusive, é fabricada até hoje. É só olhar lá no site da Hauju, na China, que você vai achar a intruda 125. Não será com esse nome intruda 125, tá? Essa é pra casar. A outra que é pra casar, talvez vocês fiquem surpresos, mas é a Midnight Star 950. Midnight Star. Essa moto, eu já falei aqui pra vocês que eu conheço um cara chamado Paulo Betio. E eu digo o nome do cabra, porque se vocês quiserem procurá-lo lá no Instagram, tá lá o nome dele, Paulo Betio. E eu já conheço o Paulo, é um cara espetacular, e é um cara que viajou demais esse Brasil, cara. Ele viajou o Brasil e viajou a América do Sul. Talvez até mais. E ele viajou com a mesma Midnight Star 950. E parece que ele tem essa zorra dessa moto até hoje, cara. E eu digo, ele já deve estar com essa moto sem brincadeira há uns sete anos, cara. Há uns sete anos. Talvez até mais. E essa Midnight Star, por isso que eu acho que é fora da curva, né? Talvez vocês pensem assim, pô, Chico, você tá falando de custom, alta cilindrada, mas pra quem quer comprar uma moto custom, e eu não vou dizer nem Mad Max, porque ainda tem muito novinha, né? Tem moto ainda impecável, assim como tem umas Harley impecáveis. Essa moto, ela não quebra. Não quebra. Midnight Star não quebra. Não quebra, gente. Você só vai fazer aí a manutenção da correia, você vai fazer as manutenções preventivas e simplesmente rode. Se você fizer as manutenções preventivas, trocar a correia direitinho, não quebra. É uma senhora, é uma baita custom. É uma baita moto. É moto pra casar. Se você quiser comprar uma Midnight Star com referência, tudo mais, claro, né? Se achar ainda com uma baixa quilometragem, preço bom. E se você quer ter uma moto pra casar, pode comprar, Fih. Leva pro mecânico, avalia direitinho, pode comprar. Você só vai ter um gasto pesado na hora de trocar a correia, porque é cara a correia dessa moto. Mas a moto vale cada centavo que você trocar a correia. Porque você vai rodar muitos quilômetros com essa correia. Então, é uma moto extremamente durável. Outra moto que é pra casar. Eu não vou sair da regra, tá? Eu vou seguir também a regra aí que a galera tá clamando aí. Mas eu não vou seguir a Teneré, não. Eu vou falar da Meota. XT 660. Essa moto, ela é uma moto realmente um ícone. Por que que ela é um ícone, gente? Não é à toa. É uma moto que... Ela aguenta o tranco. Ela não é uma moto perfeita. Ela tem várias deficiências em relação a itens do painel. Itens de conforto. Ela não é uma moto confortável. Mas dane-se. A proposta dela é fazer você ir do ponto A ao ponto B. Se tiver que subir parede, passar por pedregulho, por buraco, abismo, pular, ela vai te levar até o ponto B. Você sai do ponto A e vai até o ponto B. E hoje... E olha só que eu tô falando de duas e a marra, né? A Meota, a XT 660, é uma moto que você hoje tem uma manutenção muito mais em conta. Então, é assim, é uma moto que hoje quem tem, quem tem uma Meota hoje, eu não tô falando pra você que quer comprar, tá? Porque hoje, comprar uma Meota, você vai pagar muito caro. Mas quem tem uma Meota hoje, uma XT 660, e ele não quer vender, ele não precisa vender, ele pode ficar com essa moto o resto da vida dele. Até o fim da combustão. Sem medo. Porque vai ter peça. A Yamaha não vai descontinuar, essa moto vendeu muito. Vai ter peça, tanto peça paralela quanto peça original. Pra você fazer, por exemplo, deu problema lá na camisa, no pistão, lá no motor, você acha tudo original. E mesmo que sejam alguns detalhes, algumas peças, assim, que não sejam originais, paralelas, você acha no mercado. E é uma moto que pra o padrão dela, ela é barata a manutenção. Então hoje você consegue fazer viagens incríveis sem conforto, porque não é uma moto confortável, mas tem a confiabilidade dessa moto. Você vai chegar do ponto A ao ponto B, tendo que atravessar qualquer coisa com aquela moto. Então eu estou citando aqui três motos. Uma outra moto que eu posso falar também tranquilamente, falar duas que tem o mesmo motor, a Landa e a FZ25. A FZ25, não vou falar FZ25 não, não estou falando dessa nova, eu estou falando da Landa 250, qualquer uma delas, as últimas perderam muito em qualidade, mas a Landa ela ainda tem as suas características muito fortes em relação a sua estrutura. A FZ, a única que eu recomendo sem medo é até 2017, tá? Aqui tem o farol diamante, tá? Aquela é a melhor FZ já feita pela Yamaha. A melhor FZ, aquela que tem a Mini XJ, tá? Aquela FZ, ela ainda consegue ser confortável para o Garupa, ser extremamente equilibrada, eu já fiz vídeo com ela aqui no canal, fiquei impressionado com o equilíbrio dessa moto, equilíbrio que eu digo no consumo, na potência, na relação peso-potência, no centro de gravidade, conforto, gente, tanque de combustível, autonomia é absurdo, tá? Eu entendo que a Yamaha, quando ela fez a FZ25, ela teve que abrir mão de muita coisa para poder esportivar a moto, é compreensível, tá, gente? Ela teve que seguir tendências, não dá para ficar seguindo aquele layout. Se vocês estudarem toda a questão do momento atual, em que as marcas precisam evoluir no design, em algumas questões para poder também melhorar o custo da moto, perdeu-se em muita coisa, perdeu-se em volume de tanque, perdeu-se, se perdeu em muita coisa, perdeu conforto, principalmente para o Garupa, né? Mas também se ganhou muita coisa, ganhou, a moto ficou mais leve, aí eu falo das últimas, né? FZ25, ficou mais leve, etc, tem, mas a melhor de todas as phasers, né? Phaser 250, é até 2017. Aquela phaser é espetacular, é espetacular, gente. Além de linda, porque tem um painel mais belo já fabricado, que é aquele misto, que é analógico com digital, ela é extremamente confortável e equilibrada. Dito isso, eu preciso falar da Lander. A Lander, eu digo pelo meu querido amigo Carlos Gonzalez, do canal Carlos Gonzalez, um dos primeiros, se não o primeiro youtuber, a motovlogger, né? Do Brasil, foi o primeiro a colocar uma câmera e falar, né? Eu tenho que deixar claro isso para vocês, ele foi o primeirão, tá, gente? E o Carlos Gonzalez, do canal Carlos Gonzalez, vão lá, tá, se inscrevam no canal do meu irmão Carlão, ele tem uma Lander, se não me engano, não sei se são 10 anos que ele já tem essa Lander, não sei, não lembro, mas ele tem essa Lander já há muitos anos. E a Lander está lá com ele, ele faz a manutenção da Lander, a Lander dele é linda porque é customizada, ele fez uma Lander com um apelo old school, e é uma moto que não quebra. Eu já rodei com uma Lander com 120 mil quilômetros, está aqui no canal, tem vídeo, pode botar Lander, teste ride Lander, 120 mil quilômetros, fiz o teste aqui. E a moto parecia ainda uma moto nova, motor com fôlego. Hoje essa Lander já deve ter para lá de 200 mil, tá? E já tem muitos anos que eu fiz esse teste. Então são duas motos que eu acho excelentes. Tio Chico, você não vai colocar a Teneré, coloco no bolo, tá? A Teneré é excelente também, ergonomia, tanque, autonomia. Então eu estou falando do motor 250 da Yamaha. Agora, outra moto que eu preciso falar aqui para vocês, que eu digo tranquilamente para fechar, pode comprar, é para você que dura, vai durar a vida toda, é a Vestron 650 XT. Até porque essa moto ela vai sair de linha em breve, a Suzuki anunciou o lançamento da 800, então muito provavelmente a Vestron 650 será aposentada, mas é um projeto mais bem sucedido, bicilíndrico, em V, o V-Twin, da Suzuki. Porque o 1000, que ele foi originário lá na TL1000, acho que é TL1000, ele é um motor já antigo, bastante experimentado da Suzuki, a gente sabe que é um projeto de sucesso, mas foi maculado por problemas na campana de embreagem no decorrer dos anos, muitas pessoas tendo problemas na campana da embreagem. coisa que nunca aconteceu no motor 650, que é um motor que foi lançado, se não me engano, 2009, 2010, foi uma novidade, porque acabou se fazendo uma moto muito parecida com a 1000, mas para ficar um pouco mais acessível, e o motor nunca apresentou problemas. Esse motor 650, que aí eu vou citar outras motos que também pode comprar para ficar, que é a SV650 junto com a Gladius 650, sendo que a Gladius é uma moto mais antiga, muito difícil de achar aqui no Brasil ainda, ou em bom estado de conservação, até viva ainda, mas a SV650 dá para achar, e quem achar essa moto para comprar em excelente estado com baixa quilometragem é mosca branca, hein galera, mosca branca. Mesmo motor da Vestron 650, a moto tem uma relação peso-potência de MT07, tá? As duas são pau a pau, tá? É um pequeno demônio. E aí voltando para a Vestron 650, quem tem essa moto não precisa comprar nenhuma outra, porque vai te levar a qualquer ponto, claro que tem suas limitações, a moto baixa, mas não quebra. Eu estou dizendo, não quebra, não tem os problemas que a Mil tem, e aí quando eu comprei a minha, eu pensei o seguinte, poxa, eu poderia ter a Mil? Claro que eu poderia, seria legal? Seria, até porque na época eu estava com o mesmo patrocinador que eu tenho hoje, que é Guimarães Motos, que eu mando meu beijo, e eu tive benefícios pelo fato de ser uma moto patrocinada, tudo mais, e só que eu pensei no custo-benefício, que é o que eu sempre falo para vocês aqui, eu pensei, eu preciso de uma Mil? Não. Então eu vou na 650 que me atende tranquilamente, até porque a 650 ela vai consumir menos combustível, e é exatamente isso que eu digo. A 650, ela não vai empurrar como a Mil, se você tiver com muita bagagem, se você tiver com garupa, não vai empurrar, mas a 650 ela faz isso, ela faz, ela não empurra como a Mil, claro, óbvio, mas ela é muito mais econômica, muito mais, eu cheguei a fazer 24 km por litro com a minha na cidade, fiz um vídeo, inclusive, botando a chupa MT-03, e eu fiquei impressionado, porque a moto, eu tenho ela há 3 anos, ela nunca quebrou, nunca quebrou, eu nunca tive problema, nunca precisei acionar a garantia, enquanto Harley eu já acionei a garantia, Royal já acionei a garantia, entendeu? Mas essa japonesa, como eu falo, japonesas, realmente, quando você, quando passa a garantia, não deu problema nenhum, o cara, a moto, ou chegou aos 10 mil km, não dá pau, então, a V-Strom 650 é uma moto que você pode ter para o resto da sua vida, até o fim da combustão, tranquilamente, então, claro, tem outras motos, tá gente, mas, eu estou falando dessas todas aqui, vai ter, tem mais moto, mas, foi boa essa pergunta, Leandro, porque tem muita moto boa, gente, tem muita moto, muita moto bem construída, e claro, gente, todas essas que eu citei, não são perfeitas, são motos que tem seus pontos negativos, mas, essas que eu falei em específico, claro que eu pensei na Transalp, em outras que vocês estão falando aqui, mas, não se compara, cara, entre uma meota e uma Transalp, eu vou pela confiabilidade da meota, a Transalp é muito boa, bicilíndrica, legal, mas, entre a meota e a Transalp, eu vou para a meota, velho, eu sei que a meota não quebra, eu estou falando de moto que, o ponto positivo, sobrepõe o ponto negativo, ou os pontos negativos, sabe, e todas essas motos que eu citei, os pontos positivos, são tão absurdos, que os pontos negativos, eles são quase invisíveis, tem muita moto boa, como a Transalp mesmo, mas, essas que eu citei, na minha opinião, são espetaculares, são motos para casar. E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores e membros, deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos, deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro, ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.